Estou aqui com o meu amigo Jorge Cunha e com o André Ceprino e vamos falar um bocadinho de... um pouco de tudo, não é? De tudo. De digital, mas principalmente de analítica. Para quem nos está a acompanhar em direto, podem interagir connosco, podem colocar as vossas questões, as vossas observações relacionadas com o marketing digital ou relacionado também com a analítica, que vamos fazendo acompanhar nesta conversa. Em primeiro lugar, começo por dar a palavra ao André e gostaria-lhe de perguntar, já que estamos aqui numa fase de antecipação de 2019, qual é que achas que vai ser os principais acontecimentos para 2019, no âmbito do marketing digital, mas também na área de analítica? Há haver transformações entre legislação artificial, plataformas de analítica, de análise do consumidor. O que é que tu pensas sobre isso? Olha, Vasco, em primeiro lugar, deixa-me felicitar-te por este espaço magnífico, não é? Por esta dimensão pela qual nos estás a transportar. Muitos parabéns por este novo espaço. Espero que consigas, obviamente, excelentes projetos de conteúdo nesta área. Projetar para 2019 aquilo que vai acontecer, enfim, é um pouco a ponderarmos daquilo que está a acontecer nesta fase, ou seja, há diferentes velocidades de coisas que podem vir a acontecer para 2019. Portanto, aquilo que vai atingir o dia-a-dia das empresas numa perspectiva muito mais longa, que pode ter interesse, acompanhámos agora, mas convém, não nos distraímos daquilo que há à agenda diária, e, portanto, ir acompanhando um quanto basta, porque no dia-a-dia aquilo que nos afeta são questões mais práticas e imediatas. E, nesse aspecto, aquilo que eu prevejo para 2019 é a continuação de se fazer uma boa estratégia, ou seja, com aquilo que... Então, é a continuação de 2018, não é? Não, é a continuação das preocupações que afetam a estratégia da empresa com aquilo que o digital pode ajudar, ou seja, não propriamente com aquilo que não nos podemos preocupar porque a distância é longe, não é? Isso hoje, existem muitos fatores de distração no digital. Existem muitos aspectos que nos podem tirar o foco daquilo que é o essencial. e, portanto, como tendência é utilizar aquelas ferramentas que nós já temos alguma consistência e alguma confiança na utilização no dia-a-dia. Portanto, intensificar aquilo que temos vindo a aprender com aquelas novas funcionalidades que podemos ajudar a incrementar aquilo que estamos a fazer de uma forma muito mais eficaz. Portanto, eu prevejo que isto seja uma tendência meramente continuada daquilo que está a fazer, mas melhor. Eu acho que essa deve ser a preocupação. É, e, por exemplo, Jorge, foi no ano passado, creio eu, que o Facebook introduziu uma série de novas ferramentas, nomeadamente o Optimize, o Data Studio, etc. Se calhar até tardou esse tipo de ferramentas, não é? Já faziam falta há algum tempo. Achas que isso pode fazer com que as empresas utilizem mais ferramentas de analítica? Será que o público é mais maduro? Qual a tua experiência? Especialmente agora que tens dado informações nessa área. Essas ferramentas faz despertar ou ainda não? Bem, antes de mais, quero agradecer o teu convite e estar aqui neste estúdio magnífico. De todos os meus parabéns. Espero que tenham-lhes muito sucesso com o estúdio. Vamos ver se não nos cai nada em cima. Nenhuma lâmpada ou uma coisa de gente. Está acima em obras, como vocês já poderão constatar. Está muito bem conseguido. Parabéns desde já. Em relação à pergunta, portanto, o Data Studio da Google, eu não entendo nenhuma comissão da parte da Google, mas o Data Studio vai revolucionar um bocadinho a maneira como se apresentam os dados. Já agora uma pergunta. Antes do Data Studio, que alternativas é que existiam, para além do Excel, para se tentar, enfim, com soluções minimamente custos controlados, para integrar fontes de informação de vários sítios? Havia alguma alternativa? Havia várias ferramentas. Desde o Taboo, o ClickView, o próprio Microsoft Power BI também funciona, também é possível. O Data Studio vem em mobilizar o processo desta ferramenta, o dado que é gratuito. E mais fácil também para utilizar, não é? Fácil de utilizar, porque tem-se acesso à origem dos dados nativa, portanto, é totalmente diferente, é direto. Tudo o que é com o sistema Google entra diretamente lá, não é? Sim, diretamente, e quando não é, é com o sistema Google. Tem uns conectores que tu facilmente conectas, com os princípios que já tens de fazer o outro tipo de reportes, acabas por ter acesso. Agora, temos é um problema de sempre, não é? Que é um problema do que é que vão medir, porque é que vão medir... Pois, a base, não é? A base. Essa temos o problema. Em relação ao anterior, ainda há muitas empresas que ainda vivem na base do PowerPoint, ou seja, ainda precisam de apresentar os seus resultados com base em PowerPoint, não utilizando a potencialidade destas ferramentas colaborativas que permitem colaborar, partilhar, explorar dados de uma forma muito mais prática, não é? Muito mais sensível a toda uma, digamos, a uma área de gestão do marketing que necessita frequentemente destes dados. Portanto, tem que haver também uma cultura empresarial. Portanto, a ferramenta facilita, sem dúvida. Há muita gente a utilizar, já há o dado a estudar. Eu vejo muita gente com muitos pedidos e a verificar que quando eu mostro como é que se faz uma conexão com o Google Analytics, vêem a facilidade da utilização da ferramenta. Também se torna mais complexo, porque consegue-se fazer coisas muito melhores, com muito mais qualidade, que anteriormente se conseguiam fazer só na ferramenta do Google Analytics. Portanto, mais integração entre diferentes origens, por exemplo, o Google Analytics com AdWords, o Google Analytics com o Facebook. Portanto, há ali uma série de integrações que é possível desenvolver e realizar, e desenhar a vida. E eles tinham alguns templates, poucos ainda? Não sei se tem mais templates neste momento, ou se ainda peca por aí? Não, tem, não digo, 300 mil. Está lá o único, é o mais bonito deles todos, não é? Foi o que desenvolvemos. Ah, desenvolvemos-te um. Como é que podemos encontrar? É tipo como no Google Analytics, que podemos também criar modelos para qualquer pessoa usufruir. No Data Studio também a lógica é a mesma, não é? A lógica é a mesma, mas tens que mandar para lá, eu tenho que validar. Ok, ok. O que já agora no Analytics há essa função que muita gente conhece, que é muito útil criar um dashboard que é um dashboard sinalizado? Sim, com um template. Que pode ser partilhado eventualmente e outros utilizados. Exatamente, e é muito rápido. Como é que se chama então o teu template? O meu template é Mind Simple Dashboard, portanto, é um ecrã todo, é um dashboard construído em tons de verde, está lá a minha empresa que é IT Tech Plus. Mas se eu quiser pesquisar, como é que eu faço para encontrar o teu template? Portanto, primeiro tens que ir ao gallery.appspot.com, que é onde está guardado, onde está guardado este tipo de reports. são para cima de 200, acho que, até se carácter já são mais. São mais. É pena que o meu não apareça logo nos primeiros lugares, porque é realmente o mais bonito. Volta aqui, tem que levar likes? É o mais bonito deles todos, não é? Ok. Os nossos filhos estão sempre mais bonitos. Mas como é que eu consigo encontrar o teu? Como é que se das pessoas querem lá? O meu, é pá, agora tenho, já fiz isso há um tempo, sabes que isto foi... Ok, se calhar se pesquisar uma outra empresa, o nome da minha empresa, IT Tech Bus, IT Tech Bus, talvez encontre. Se virem um vergonha. Jorge Cunha, sim. Jorge Cunha, ok. Jorge Cunha deve ser esse jeito. Ok. Ok. Olha, já agora, tenho aqui, várias pessoas estão aqui a ver, tenho aqui o Rui Aspas, já está aqui a mandar um bitite, e diz, boa tarde, o digital vai cada vez mais ganhar terreno em relação ao espaço físico, no caso dos novos negócios que vão surgir. Diz o Rui Aspas. O que é que tu pensas sobre isto, André? O digital vai cada vez ganhar mais terreno em relação ao espaço físico. Portanto, eu creio que está a falar de lojas, principalmente, não é? Retalho, talvez. No caso de novos negócios que vão surgir, portanto, vou abrir um novo negócio físico, vendo a retalho, provavelmente, deve ser o que o Rui está a falar, se não for o Rismo, Rui. Esta é uma boa questão. Sim, não, não é? Eu presumo que o desafio é mais na integração. Do meu ponto de vista, é mais na integração. Porque quem compra, ou seja, no ambiente de contexto de compra, gosta muito de estar e de experimentar, não é? E, portanto, há questões que são difíceis de desmaterializar do ponto de vista emocional. E, portanto, o digital pode ampliar, na minha perspectiva, aquilo que é a experiência na loja física. Isso está a acontecer em alguns setores, nomeadamente, por exemplo, a nível do Luz, que há já muitas experiências de integração do digital com o físico. E eu creio que essa será a aposta, na minha perspectiva, é realmente ampliar aquilo que pode ser a excelente experiência de utilização de qualquer coisa, utilizando, por exemplo, o digital. Ou seja, imaginando num ambiente virtual ou não, com aquilo que eu estou a experimentar num contexto físico. e ampliar a minha capacidade de poder sentir o resultado de estar a utilizar ou não esse produto. Portanto, eu acredito mais numa simbiose em termos de integração do que, provavelmente, maior ou maior vantagem para um dos lados. Portanto, creio que é esse o caminho que se está a fazer agora. Precisamente por isso, porque há produtos que, ou seja, não podem ser desmaterializados, são utilizados, na sua perspectiva natural, com o potencial que têm de conveniência. E nessa perspectiva, o digital, o que pode fazer, na minha perspectiva, é realmente ampliar aquilo que é a conveniência base do atributo do produto. E acho que vai haver mais integração para potenciar essa experiência. Ligar as duas coisas, não é? Muito físico com o digital. Sim, sim. Uma integração. Uma integração com o melhor dos dois mundos. Com o melhor dos dois mundos. Aquilo que, realmente, o produto na sua natureza já oferece, na perspectiva de ser tangível, com a potencialização do digital ao nível da capacidade de experienciar ou de potenciar para aquilo que o produto te pode oferecer e que, no momento, realmente, ainda não tens essa possibilidade de o experienciar. Os clientes, às vezes, me perguntam como é que eu posso medir o impacto digital no meu negócio físico ou na minha loja física. Abordam essa questão que formas é que nós podemos utilizar para, no âmbito dessa integração, tentar, porque há muito esforço no digital que se vai concretizar em ações físicas. O objetivo é onde é que está o nosso consumidor. Portanto, qual é o ambiente natural? Qual é o seu ambiente natural? É digital? É mais físico? Ou é um misto? E é respeitando aquilo que o... É respeitando exatamente o terreno onde o nosso cliente quer consumir. Eu tinha esta experiência de conseguir mais em loja, mas estou a sofrer, de facto, uma experiência de transformação. Eu próprio, o meu consumo está a ser transformado. E aquilo que eu, tradicionalmente, comprava em loja, agora eu estou a comprar no digital. E é essa, de facto, o acompanhamento dessa evolução que nós temos que fazer. Porque, efetivamente, se há hábitos que estão a ser transformados, é isso que nós temos que acompanhar. E se esses hábitos estão a ser transformados, ou melhor, estão a caminhar para um ambiente cada vez mais digital, temos que medir, efetivamente, o que se está a fazer no digital. Portanto, é esse o percurso. Nós temos que medir e temos que preocupar e conseguir ter meios para isso. Basicamente, é isso. Olha, no almoço nós estávamos também a falar de alterações do Google Analytics. Uma delas que tinha a ver com inteligência artificial, ou machine learning. Até a rigor, creio que não são exatamente a mesma coisa, não é? Inteligência artificial e machine learning são parecidas, mas cabe-se misturar. que ações é que o Analytics tem, especialmente com esta nova interface, há um ano para cá, mais ou menos, que achas que possam ser interessantes a utilizar para a Analytics? Portanto, cada vez mais vamos, enfim, continuando a assistir à influência daquilo que são funções que, tradicionalmente, nos davam muito mais trabalho a configurar, porque havia um mapeamento muito mais, enfim, complexo até conseguirmos o resultado prático que a ferramenta, dentro das limitações da ferramenta, já começam a existir, enfim, funcionalidades mais suportadas, de facto, naquilo que é o chamado inteligência artificial, melhoramente machine learning, que também necessitam de um tempo de aprendizagem, ou seja, são funções que, uma vez alimentadas com dados que nós temos do nosso lado, a própria máquina vai aprender e vai-te dando sugestões dentro de um contexto muito específico. O Google, desde o verão do ano passado, tem vindo a trabalhar em algumas dessas funções ao nível, por exemplo, de maior qualidade do output. Portanto, ou seja, dá-te uma maior possibilidade de poderes utilizar dados com determinado alcance, com mais qualidade. Ou seja, permite-te, por exemplo, antes de validares qualquer coisa, teres a noção de que aquele valor já é o melhor, enfim, que podes utilizar numa perspectiva de otimização, por exemplo. e eu creio que a evolução ao nível da ferramenta será essa, ou seja, cada vez mais assistência da inteligência instrumental a este nível. E, portanto, eu penso que isso será, digamos, lá está, a bocadinho, será uma tendência para 2019, ou seja, estas ferramentas que nós utilizamos mais no dia-a-dia, ter cada vez mais assistência da parte da inteligência para executar funções que até à data nos davam mais, enfim, trabalho, enfim, eram mais desafiantes, mas agora são muito mais otimizadas do ponto de vista daquilo que é o output, precisamente por causa dessa, enfim, dessa vantagem de termos já alguns mecanismos a serem processados com inteligência artificial. Portanto, vamos ter a possibilidade de poder atuar a nossa, enfim, doutrina analítica numa perspectiva mais adiantada, ou seja, já não temos de nos preocupar com o pressuposto da criação do mapeamento, mas sim analisar aquilo que está para lá, daquilo que já é o ótimo na perspectiva da máquina em função dessa configuração. Bem, entretanto, o Rui Aspa já respondeu, o Rui Aspa está aqui atento. Obrigado pelo esclarecimento, passa tudo por um equilíbrio entre os dois sistemas, como estavas a dizer, até porque no caso dos livros, os consumidores continuam a preferir o papel ao online, é verdade. Depois, o que é que eu digo aqui mais? Hora de ver mais. A experiência totalmente diferente. Pois, os livros eram daquelas coisas que diziam há uns anos atrás que os livros em papel iam desaparecer em poucos anos e isso não aconteceu, pelo contrário, não é? Enfim, com... Existem e coexistem em um ambiente soltar entre o e-book e o... Vou escolher aqui dois livros totalmente ao acaso. Tenho aqui... Totalmente ao acaso. Tenho debaixo da cadeira cem livros, então, escolhi dois livros totalmente ao acaso que, por acaso, André Zafrino participou nos livros. Primeiramente por acaso. Coincidências, agora aproveito, aproveito, este foi um livro que lançaste há um ano? Há dois anos. Há dois anos, o tempo passa de pressa. É este livro que é Digital Marketing Analytics e que tens o prefácio, pá, tens um grande prefácio... Do Avinash Kaushik. Avinash Kaushik, que é um trabalho do Google, portanto, eu visito muito o blog dele, ele é o mestre, é o maior em analítica, pelo menos o mais específico. É um dos grandes pensadores da corrente analítica do digital aplicado ao marketing, que apesar de já estar, digamos, eu diria, não tão focalizado nesta área, portanto, ele agora está numa área, digamos, está muito mais focado na questão da criação de histórias através dos dados, ou seja, trabalhar mais nas áreas comerciais, mas sim, continua a ser uma boa fonte de inspiração, sobretudo pelo alcance do seu pensamento, pela experiência que tem, obviamente, nesta área. E pelo facto de estar, obviamente, na Google, que lhe dá? Sim, faz diferença. Depois temos um outro livro, muito recente, que tem a colaboração com a autoria, que tem a colaboração de vários profissionais conhecidos, todos eles meus conhecidos e meus amigos, que também tens aqui um capítulo de analítica. Este livro está muito justo, está a cores, está aqui um trabalho engraçado, que também é mais um livro de referência. Ainda bem, felizmente, cada vez mais existem livros em português na área de marketing e marketing digital. E é fundamental que cada vez sejam mais áreas. E que sejam, enfim, um incentivo para que apareça mais, digamos, autores portugueses atrapalhar conteúdos específicos em temas que ainda não tenham sido, enfim, abordados ou explorados, mas acrescentem a sua visão e a sua experiência sobre temas muito concretos, que é fundamental também para dinamizar esta, enfim, toda esta cadeia, digamos, de temas que o digital neste momento tem, obviamente. O Jorge Cunha não tem um livro, mas é um posto de conhecimento. É um posto de conhecimento. João Mestre. Ainda me falta. Ainda me falta um bocadinho. E tu és muito hands-on, como tu costumas dizer, formação prática. Sim. Formação prática, mexer nas ferramentas, não é? Da tua perceção, já das formação nesta área há vários anos, não é? De analítica. Já trabalhas na analítica há muitos anos, mas participaste para a área da formação há pelo menos meios e de anos. Sim, esta área comecei em 2008, mas não tinha grande sucesso, não vi a procura. Pois, ainda estava muito crua, Estava muito cru. Agora é que começa a dar mais básico. Agora há mais. Agora há mais. E o que eu queria perguntar é, deste percurso que tu fizeste formativo, portanto, tiveste contacto com vários tipos de públicos, desde o curioso, o que quer aprender mais, o profissional quer aprimorar, tanto é que tens vários níveis, avançado, etc. Como é que tu achas que estão agora as empresas em relação à analítica? Estão já numa fase de aprofundar mais, já estão a utilizar, há mais consciência, como é que tu caracterizas as empresas em Portugal em relação a esta área de analítica quanto à utilização da ferramenta? Ok, quanto à utilização da ferramenta? Ainda deve acontecer empresas que têm o Google Analytics e eles ficam um bocadinho a pensar, o que é que me diz? Não sei, eu não tenho, não é? Sim. Acontece em alguns casos, mais pontuais, não é? Sim, acontece. O que é que eu te posso dizer? Se calhar dividir isto em dois grupos. Pelo menos as pessoas que eu tenho apanhado nos últimos dois anos são pessoas que estão de uma procura muito básica do chamado comateio. Ok. Já têm alguma maturidade digital Querem que agiteamos já. Querem que agiteamos já. Pura e dura. E marmolada e tudo. E marmolada e querem tudo. Ou seja, querem endzone e querem prática. Porquê? Porque nós sabemos no nosso mercado que por vezes a formação numa ferramenta dessas não pode ser só teórico. Deve ter um componente teórico mas não deve ser só teórico. E quando falamos de uma ferramenta que é o Google Analytics essencial endzone e as minhas formações têm esse cuidado porque nós sabemos nós todos sabemos que estamos aqui inclusive quem está lá quem está a seguir que sem componente prática nós não conseguimos aprender aquilo que devíamos aprender. É verdade. Na minha experiência também é muito isso. As pessoas perguntam mesmo a formação é prática? Sim. Quase todas. Não quer dizer que toda a gente tenha necessidade de uma formação prática. Certo. Imagino por exemplo um diretor um coordenador se calhar não tem mas também quer não para fazer mas para saber como é que se faz. Fica o melhor gestor ao conhecer tecnicamente. A minha experiência que eu tenho tido nessa área é para saber pedir. Exatamente. Porque temos aqui uma fase temos às vezes pessoas que estão em níveis mais baixos da hierarquia que sabem mais que estão em cima da hierarquia. Que perdem a autoridade e a sua estratégia não vai ser tão assertiva. E o que é que se passa com isso é que eles estão a ser um travão da evolução da empresa na prática só que eles ainda não se aperceberam disso. Pois. Porquê? Porque vê-se nas formações que as pessoas pedem coisas para a gente querem fratizar as ferramentas mais mais ferramentas analíticas porque o que nós estamos a assistir no mercado e neste e noutros mercados mas agora mais do nosso em concreto é apostar muito em campanhas. Portanto as campanhas é que são importantes mas esquecem-se que para ter um bom resultado das campanhas tem que se medir convenientemente aquilo que estamos a fazer. E o medir convenientemente não é medir tudo é medir pelo menos desde coisas mais básicas como são portanto a parte da venda como utilizar o potencial da ferramenta que o Google nos dá. É assim o Google nos dá esta ferramenta também para nós potenciarmos a parte como o Adé estava a falar de machine learning inclusive em campanhas não é? É para isso que eles fazem ferramenta o Google existe o Google Analytics existe para potenciar a utilização de ferramentas de campanhas agora as pessoas esquecem-se é que não devem ficar só pelos campanhas devem também fazer todo o caminho que é necessário também em termos de retorno e de o que eu tenho descoberto e aquilo que eu tenho visto e as pessoas têm referido é que quando falam comigo ou quando têm a minha informação começam a utilizar ferramentas do Google Analytics que se não utilizavam porque simplesmente têm sido existido uma delas é a probabilidade de conversão que é uma coisa já de machine learning mesmo muito muito prática que só serve para e-commerce quando alguém me pergunta então mas eu tenho aqui um modelo de subscrição devo utilizar o e-commerce deve utilizar o e-commerce porque o e-commerce é o que tem mais inteligência aplicada e depois vai servir para fazer campanhas vai servir para comprar tráfego com qualidade porque uma coisa é comprar tráfego audiências ninguém traz audiências sem fazer nada não é? tu próprio quando tens este estúdio não te iam pagar o estúdio não é? tiveste de pagar o estúdio de certa maneira saltei-me a velhinha tinha isto lá na garagem de certa forma o que eu estou a querer dizer é que existe normalmente as pessoas que têm estado nas minhas formações e aquilo que eu tenho assistido é que sabem muito mais do que as pessoas que estão nos cargos acima o que é mau porque as pessoas que estão acima também deviam descer e aprender também alguns conceitos básicos não que fiquem não que fiquem a saber ao detalhe não é a capacidade do gestor não é saber o que é que faz um especialista mas saber as possibilidades pelo menos saber o que é que se pode fazer como é que pode aplicar para as suas atividades e para as suas estratégias porque isto é uma boa estratégia não se vai ao lado nenhum não é? os dados vão ajudar é alinhar a estratégia aplicar a estratégia e com o maior retorno do investimento possível ok olha o Rui aspas continua Rui aspas está em grande o que é que ele nos diz? a inteligência artificial vai criar novos postos de trabalho e com eles vão ser criadas novas profissões relacionadas com este segmento certo que há profissões que vão desaparecer mas quem quiser acompanhar essa revolução no digital basta reinventar-se adaptar a sua realidade à realidade das novas tecnologias e ir em encontro do que os consumidores procuram desde a revolução industrial que o mundo soube adaptar se inovar no acompanhamento das evoluções muito bem Rui aspas está poeta muito bem está a falar bem mas eu posso posso opinar sobre o assunto sim bem eu vou dar a minha opinião e aqui a palavra-chave que eu fixei é o que os consumidores procuram que até ia já passar aqui a meta sim isso dá vamos começar a dar se calhar é mais fácil o que eu quero dizer é que a inteligência artificial vai criar muitos postos de trabalhos e vai acabar com outros pronto mas isso acho que já toda a gente sabe que isso vai acontecer sim vai criar muitos postos de trabalhos vai o problema da inteligência artificial é como é que um dos problemas que está a ser falado atualmente é como é que a inteligência artificial está a funcionar para chegar a determinado tipo de conclusão porque hoje ouço responsáveis daquelas big fours a dizer que a inteligência artificial está ali e está bem como quem diz o que ele fizer o que ele fizer nós temos que aceitar como o melhor deles todos mas não nós sabemos que a inteligência artificial pode haver um envisiamento do próprio pensamento estratégico especialmente na era que estamos ainda muito o que se fala muito em termos de ética e bioética etc porque é usado em vários contextos é como é que chegou a determinada raciocínio porque se tiver se tiver em termos de éticos um desvio ou ser muito machista ou ser racista ou ser dizer uma pessoa que até os 20 anos deve diz sim devemos fazer tudo para a pessoa viver e mas se tiver 60 já não este tipo de decisões não deve ser uma inteligência artificial a tomar ou se tomar tem que justificar muito bem porque é que está a tomar e tem que dar a humana iniciativa do poder final o poder final pois porque senão estamos a falar em termos de que não é o próprio consumidor não decide e como o André estava a dizer não decide racionalmente decide sempre emocionalmente se racionalmente é porque A é melhor que B e B é melhor que C e C é pior que A portanto andava sempre nesta roda constante e o que geralmente funciona é na prática é a emoção que ajuda-nos a decidir é os nossos sentidos e a nossa glândula que temos que nos ajuda que é que é a minha de um esplanói que tem sido também muito pequenininho mas que nos faz soltar o trigger ou o gatinho não só por vista funcional a capacidade já é demonstrativa de onde podemos chegar para perceber cada vez mais aquilo que são dados hoje em dia muito complicados de obter que é do nosso consciente na perspectiva daquilo que é o nosso desejo que não está materializado no momento em que compramos porque há um processo que se desenvolve em relação àquilo que é o nosso desejo sobre um determinado produto ou serviço e a inteligência artificial vai potenciar claramente isso não há novel e já há muitas aplicações a esse nível que é tornar essa informação cada vez mais trabalhável e portanto mais imediata e em tempo real e isso é fundamental porque nos permite conseguirmos adaptar provavelmente a característica de um produto não direi em tempo real mas de uma forma muito dinâmica portanto aquilo que será não só o output no momento em que compramos a personalização é mais rápida provavelmente vamos poder dar uma assistência talvez muito mais otimizada em relação àquilo que é a expectativa ter uma proximidade enfim ter mais proximidade daquilo que é o desejo que está a ser formulado num momento perceber em real está uma experiência não é? o que é que a pessoa está a vivenciar enquanto está em loja a pegar no produto ou enfim a ler um conteúdo a nível online a nível sensorial a nível sensorial ou seja portanto são indicadores e sinais que o nosso sistema e a nossa genética produz de facto um conjunto de dados ao nível ao nível digamos daquilo que é a psicofisiologia do nosso funcionamento enquanto enquanto ser humano e todos esses tipos de sinais podem ser obviamente captados medidos e adaptados a uma circunstância de marketing a diferentes níveis ao nível da comunicação ao nível da construção da embalagem porque eu posso obviamente ter preferências num momento em que um assistente de loja vê-te comigo não sabe qual é a minha cor preferida mas eu posso ter de facto sinais que imediatamente reagem a aspectos que são captados num momento em função daquilo que a minha visão por exemplo impacta quando eu olho para determinado tipo de produto ou de ambiente ou de comunicação etc portanto eu creio é que vamos ter uma revolução a nível daquilo que é os dados que estamos habituados a trabalhar hoje e a capacidade de dados que vamos ter quando a inteligência nos permitir dar desse tipo de informação com muito mais recorrência nós estaremos muito longe nós estaremos muito longe iremos ter uma capacidade de resposta muito mais dinâmica muito mais imediata agora mas isso é o que a máquina é possível fazer se será que nós enquanto marketeers estamos capazes de responder de imediato a trabalhar com essa informação é aí que podemos estar a fazer algum trabalho desde já de preparação não é digamos estarmos preocupados com aquilo que a máquina vai produzir porque já sabemos que a inteligência a este nível vai-nos potenciar os algoritmos a este nível é o que é que podemos fazer à saída da linha não é para poder imediatamente tornar isso muito mais assinável no dia e provavelmente estarmos formatados para ter uma capacidade decisória e mais imediata e portanto enfim não ser tão burocrática ser mais dinâmica ser cada vez mais próxima daquilo que é também a nossa expectativa enquanto consumidores que é não queremos perder tempo queremos uma resposta imediata é basicamente neste contexto aqui o Rui também estava a dizer que ir ao encontro daquilo que os consumidores procuram que ferramentas ou que que estudos aqui existem que ferramentas no fundo que instrumentos é que estão ao nosso alcance para percebermos o que é que o consumidor procura tanto do ponto de vista online e aqui penso lembro-me que falaste hoje em dia basta ir ao Google Trends que sabemos perfeitamente o que é que se procura de uma forma muito simples ou seja estamos a falar de dados consistentes que nos dão às vezes proporções muito incríveis que nos possa parecer mas aquilo é exatamente aquilo que se está a procurar no momento na voz de quem realmente tem uma expectativa de encontrar qualquer coisa que levou o ponto nessa perspectiva já hoje temos alguma informação a esse nível ou seja as ferramentas que temos hoje em dia que são mais correntes para trabalharmos aquilo que é o conteúdo e a origem do tráfego já nos permite perceber exatamente qual é a intenção portanto aliás eu costumo dizer que há um campo muito maltratado nos sites que é o campo da pesquisa ou seja se nós fizermos uma eu já acho melhor do que ao nível da ferramenta saberia isso ou seja antigamente fazia-se uma análise muito promenorizada daquilo que eram os campos de pesquisa no sitemap porque isso nos permitia fazer aquilo que se chamava o site search analytics ou seja eu já não estou a procurar enfim um motor de pesquisa por uma intenção genérica eu já estou dentro de um determinado site portanto a minha expectativa de procura é completamente diferente e aí a minha keyword era completamente diferente em termos da intenção do que eu faço numa pesquisa genérica e portanto sou muito mais exigente na pesquisa e portanto tudo isso analisado numa perspectiva de tendência darmos obviamente uma proximidade do que o consumidor quer o que é que o fez chegar ali o que é que ele está à procura isso deve ser uma daquelas coisas que muita gente não faz no analytics de ver o que é que estão a pesquisar no próprio site este campo é muito maltratado é uma coisa tão simples que até chateia porque tu basta ver qual é que é o parâmetro de pesquisa aquilo basicamente é a voz da pessoa a dizer assim atenção que eu já não estou lá fora já estou dentro de casa portanto o meu critério de pesquisa aqui dentro é de completamente diferente é interpretar isto e fazer uma tradução daquilo que na realidade a pessoa quer e basicamente podemos estar a perder oportunidades de vender transmitir às pessoas porque estamos a esconder uma coisa que para nós é evidente e para quem está do outro lado não é tão evidente e só com o site certo estamos a uma infinidade de words que estão a recorrência de determinadas palavras de pessoas diferentes com afinidades enfim muito próximas tendencialmente vêm por esse campo e sistematicamente estão a indicar-te enfim por meia dúzia de palavras que estão à procura disto estão-te a dar-lhe indicações que provavelmente até tu deverias ter a intenção alguma coisa está a despertar a atenção para as pessoas de virem ter contigo portanto é interpretar estes sinais de uma forma muito cirúrgica e não desprezar um conjunto de dados que embora sejam primárias a este nível podem lhes ajudar a estar a trabalhar tendências e a responder efetivamente o que é que as pessoas procuram efetivamente um exemplo simples por exemplo o mercado imobiliário há um exemplo muito simples que se pode fazer com o Analytics que é ok as pessoas submetem o formulário e pesquisam determinado tipo de imóvel até aquelas que não conseguem nenhuma resposta aos tipos de imóveis que estão à procura se forem muitas eu posso estar a perder a oportunidade de ter uma série de imóveis naquela região que eu devia estar a procurar ativamente a engariar para depois vender e estou a perder a oportunidade simplesmente porque não estão a medir se conseguirem agariar mas pelo menos está identificado porque eu vi ali muita pesquisa imagina se houver muitos tequados para os avanços que cais e eu não tenho nada para agariar com o parceiro eu posso ir a outro parceiro nem que seja e dar a procura essa e em relação ao comportamento mobile nos últimos dois, três anos houve grandes alterações em relação especialmente à métrica mais básica que é desktop versus mobile houve grandes alterações ou não? é sim em termos mobile os sites devem ser construídos para mobile first porque mais de cento ou setenta por cento do tráfego foi este ano em março que a google sim fez uma alteração alguma alteração do search engine otimização é notificado o google o search console não é? se os sites estariam isso foi agora até setembro ou outubro quando começou a notificar o search console sim 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 quer dizer ou seja o google entra no comportamento das pessoas significa que só agora é que a google começou mesmo a dar prioridade ao mobile será isso? quando está em mobile em termos desktop ainda continua a ser desktop para desktop em termos mobile sim portanto se fores a pesquisar no mobile se estives a pesquisar no mobile os sites que estão preparados para o mobile vão aparecer ou seja um site que hoje em dia não é mobile não existe só se tiver uma keyword muito específica não é? se tivermos já bem posicionado aqueles inteligentes que fazem uma keyword específica que não existem a lá de nenhum e depois dizem eu consegui pôr esta pessoa no primeiro lugar mas ninguém pesquisa mas ninguém pesquisa e pronto isso é o problema mas conseguiu pôr não é? sim 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 um erro clássico agora cruzando com SEO em AdWords um erro muito clássico bem uma empresa normalmente eu quero estar em primeiro lugar no Google a primeira pergunta que normalmente se faz é para que keywords ou que as pessoas pesquisa para a qual a pessoa normalmente não sabe responder ou então responde uma série de keywords que ninguém pesquisa que só pesquisa na cabeça da pessoa e portanto o primeiro passo é saber quais são as minhas principais 10 ou 20 keywords e o Google Trend é uma das ferramentas e o Ubersuggest Sext Console Sext Console Sam Rush e outras que tais sim sim mas se ficarmos só pelas grátis Sext Console o Google Trend e o Ubersuggest já dá para fazer alguns trabalhos porque o Analytics eu ainda sou do tempo não vai ser há tantos anos não é? o Analytics daria já foi há alguns que há meses e há anos que o Analytics mostrava as keywords que levaram ao site até que eles descobriram que afinal tinham que tinha que pôr as pessoas clientes a gastarem mais orçamento em Google Ads agora mostra uma amostra pequeníssima é sim em termos de Certes Console a informação está lá não está cruzada depois não está cruzada da forma que estava cruzada mas o Certes Console mesmo assim não mostra todas mas não não mostra só algumas só se fores diretamente à API é que podes podes ter mais resultados e é possível ir à API a API estreia existe uma API existe a API e existe a API também através do Data Studio através do Data Studio é possível fazer-lhe alguns cruzamentos de informação interessantes eu pelo Data Studio consigo saber mais que o Word do que a Google normalmente me diz leva ao meu website ele vai ler vai ler todo ok aliás o Certes Console também já tem muito mais história do que tinha antigamente antigamente tinha só os últimos 3 meses agora já tem mais história portanto é possível cruzar mais informação também com o próprio Google Analytics integrar essas ferramentas são todas integradas até para ter uma visão analística de o que é que está a ser mais procurado do lado do cliente cada vez mais e isto faz sentido nos últimos 5 anos a plataforma da Google teve sofrer uma integração eu creio que há uma certa pedagogia por trás dessa intencionalidade que é levar os enfim os utilizadores analistas a serem cada vez mais holísticos na sua análise precisamente por causa da capacidade desses dados poderem dar uma perspectiva completamente diferente numa keyword interessante a pedagogia da Google que é consistente com todo o trabalho que tem efeito veja-se as formações que fazem em Portugal e em outros países portanto eles estão de facto estão muito a ir por esse caminho de pedagogia a ensinar o marketing digital e usar as ferramentas e a alargar as ferramentas e até a quantidade de cursos que eles têm online gratuitos para tudo Youtube Google etc mas essa deve ser a filosofia enfim tecnológica aplicada ao marketing digital é cada vez mais tirar a partir da integração de dados e não segmentar ferramentas pois a integração cada vez que ter mais uma ferramenta seja a golf or ou seja considerada a universal do ponto de vista de captação e aí fazer realmente a integração por fontes e não por acrescentar mais ferramentas portanto não subdividir dados mas sim cada vez mais aglutinar dados pois porque aí digamos a refinação é muito maior do ponto de vista da qualidade do output e a capacidade lá está digamos contextual naquilo que é o foco do negócio cruzando os dados que existem disponíveis quer seja internos quer seja externos ou seja de todos estes canais que estamos a falar é muito mais rico e muito mais consistente portanto ou seja a confiança para a decisão é muito maior Como base a tua experiência quais são os 3 erros mais frequentes na área da analítica? É de facto não haver digamos uma construção daquilo que são os indicadores na decisão apontados ao negócio construídos com o negócio ou seja eu estar a definir dados que não têm definir dados não estar a definir equipiais que não dizem exatamente aquilo que eu quero ler aquilo que eu estiver a decidir ou seja portanto tem que haver uma relação muito perfeita entre aquilo que eu quero ter de informação que me permita decidir basicamente não é me preocupar ou seja antigamente nós preocupávamos em perceber que métricas é que existem e em função disso enfim vou construir o meu processo decisório neste momento tenho uma abundância de dados não tenho de me preocupar com isso ou seja tenho que me voltar novamente para o meu negócio o que é que eu preciso porque depois vou pescar porque a abundância é tremenda é essa a preocupação nunca tirar o foco daquilo que eu quero saber no final do dia porque eu tenho dados para isso e até muito mais portanto com base na tua experiência a definição de indicadores normalmente ou não estão bem ou não estão bem ou não estão bem ou não estão percebidos não são percebidos ou seja um exercício muito interessante é ver qual é o descritivo de cada métrica nas respectivas plataformas e perceber se aquilo faz sentido não é portanto às vezes colocar o rato sobre aquele pontinho de interrogação do descritivo da métrica e perceber exatamente qual é o alcance em termos de conhecimento que eu consigo com esta informação queres dar o exemplo de algum negócio para definirmos quais é que seriam algumas capas enfim digamos um funil simples para uma landing page com dois objetivos ou angaria leads ou venda que é digamos o exemplo mais simples portanto eu tenho que me preocupar exatamente se eu quiser acompanhar uma atividade ou seja no dia a dia eu posso utilizar métricas que são mais recorrentes ou seja em termos de dimensão em termos de visibilização em termos de acompanhamento de conteúdos etc mas no momento em que alguém me perguntar André como é que estamos num negócio eu preciso de QPIs ou seja aquele que me diz exatamente se eu estou a vender ou se eu estou a ter mais leads qualificados ou não é a definição exatamente destes QPIs que eu tenho que me preocupar porque são únicos são consensuais são consistentes são aglutinadores e só preciso de um e no momento são suficientes para eu decidir negócio isso é que é o QPI por isso é que se chama um momento chave naquele momento eu posso decidir se eu tenho mais dinheiro num negócio ou não se me disseres assim Vasco eu estou a ter imensas visualizações mas eu não sei se o negócio está a correr bem pois não pode estar a correr exatamente é o foco é como o mais frequente tem X seguidores ok é a métrica que chama mais a atenção essas métricas são importantes e tem a sua tem 20 mil seguidores no Facebook são importantes num determinado contexto mas num processo decisório onde se falamos de investimento não é aí temos que ter muito mais informação não é portanto se estamos ou não eu cumpri com o nosso objetivo não é porque essa essa noção de dimensão de seguidores ou de mais likes ou o que quer que seja ou mais comentários pode ter uma importância mas perto-se a partir do momento em que a minha necessidade de cedir é outra que não tem necessariamente a ver com isso nem eu consigo ter a resposta nessa dimensão de métricas ok portanto este é o desafio que ainda hoje enfim vivemos que é a percepção e vai-se continuar a viver provavelmente temos muita informação é uma questão de ir percebendo efetivamente o que é que podemos fazer com ela muito bem Jorge e na tua experiência quais são os erros mais frequentes que tu vês nesta área bem são muitos mas eu vou tentar resumir um dos que o André falou são recorrentes às vezes eu não percebi que há métricas em áreas diferentes do próprio negócio que querem dizer coisas completamente diferentes ou seja não colocar o contexto de cada métrica e não colocar os indicadores que devem ser feitos a partir de uma implementação por exemplo do Google Analytics às vezes o que se passa é que desenvolve-se o website ou desenvolve-se a app desenvolve-se o que seja e ninguém começa com a pergunta qual é que é o objetivo não é? porque às vezes o objetivo não é não há nenhum mas depois quando se começa a gastar dinheiro é para nós agora temos que pedir isto porque nós estamos a gastar dinheiro mas nunca ninguém à partida pensou porque havia muito aquela tendência aquela moda de se o meu vinho tem uma app eu também quero ter uma app pronto mas para quê? ninguém pensava porque é preciso ter esse é um bom exemplo acontece muito eu preciso ter mas se calhar não precisa dela se calhar não precisa dela se não tem nenhum objetivo concreto para realizar com aquilo não precisa dela e se precisa tem que pensar muito bem que objetivos é que vai ter porque se não tiver objetivos é como se não sabes qual é o caminho qualquer caminho serve e andas ali na maionese sem saber muito bem para onde é que há de ir porque nada funciona as agências não trabalham mal os analistas não sabem o que é que estão a dizer tudo está mal menos a pessoa que decide porque a pessoa que decide não decidiu não é? e aí é o principal problema é esse é isto já está a mudar portanto isto é uma coisa que está a mudar felizmente está a mudar e isto está a mudar a uma velocidade grande felizmente também é aquilo que eu tenho notado porque vejo muita preocupação da parte dos visores de começar a formar as equipas porque as equipas têm que ser formadas as equipas não aprendem por si não saem da escola com digamos com a carta de condução e com 100 mil quilómetros em simultâneo já de experiência de condução às vezes se quer quando sai uma pessoa de uma universidade é que tenha logo a carta de condução e 100 mil quilómetros feito já que é para ter uma verdade de experiência mas isso não acontece portanto e nada não há nenhuma organização que passa do zero em termos de digital para o 100% de um ano para o outro há todo um processo organizativo e em termos analíticos é fundamental não formar uma pessoa não é uma pessoa é uma equipa é uma empresa porque se toda a empresa for trabalhada e orientada a dados e a objetivos concretos vai ser muito fácil também orientar as pessoas e definir as responsabilidades de cada um e quais é que são os KPIs que eles têm que me entregar a mim em termos de indicadores de negócio para eu dizer que ele está a trabalhar bem naquela área ou não portanto isto é digamos que é geral em termos de Google Analytics ou de Digital Analytics o que se fala e o que se quer é que eu estou em cada canal e quero eu não quero só o meu público-alvo o meu público-alvo se for da Índia eles vão me comprar zero de formação em Portugal eu posso comprar fãs ter ali um valor muito interessante mas coisas métricas o que é que revelam? revelam zero de qualidade desse mesmo público ou seja eu estou a investir e estou a trazer tráfego que não interessa para nada e estou a tentar dinheiro ao lixo muitas vezes outro erro muito frequente é quando se lança um website para o mercado imaginem para o Brasil ou para a Espanha não digo que a Espanha que é muito perto mas por exemplo para a Alemanha ou para o UK para o Reino Unido não se pensa de qual é que são a maturidade do mercado dividir aquele mercado em relação ao Portugal bem observado o Google tem uma ferramenta até que dá esses dados dá dá por mercados sim é o Market Finder em termos de e há uma outra uma outra ferramenta não me estou a lembrar agora do nome mas que dá uma série de dados de cada país em relação o Consumer Barometer está agora tudo integrado eles tinham disperso em várias ferramentas integraram no Consumer Barometer em termos de valor que se pode buscar essa questão da maturidade tipo que é porque é que compra o quanto as apps têm instalada 500 indicadores precisamente porque o UK não é igual a Portugal claro só que o Tesla e o UK não está à espera de 7 segundos para carregar uma página não é? eles dizem ah não mas a minha loja aqui em Portugal está em bocado não é? então mas mas que é um consumidor talento não é? se o consumidor está no UK ele tem que trabalhar como se estivesse lá no UK tem que ter números de telefone de UK para suporte mesmo que esteja a trabalhar em Portugal que é para o a deficiência de comunicação conhecer bem o público-alvo ter ali poucos segundos para o carregamento de página e deve investir na infraestrutura porque às vezes o que se passa cada vez há mais este conhecimento e-commerce olha e essa questão que estávamos a falar no almoço dos segundos de carregamento de um site que é fundamental vai ter impacto em tudo na estratégia é um erro super frequente não de analítica mas de concepção do site vai ter impacto em analítica vai ter analítica como não é? depois dizem ah mas a minha campanha teve x cliques e não teve as sessões que respondem e não me converteu porquê? porque nem sequer abriu a página o cliente clicou no anúncio a campanha até resultou até o clique depois chega ao landing page ou página de destino da campanha e tudo demora 14 segundos a abrir porque ninguém fez o teste também de que se está preparado para aquele mercado ou não em termos de número de utilizadores online então estávamos a falar até de Black Friday e tudo já agora para lá uma pergunta qual é a vossa opinião sobre o AMP é uma questão polémica do acelerado de mobile page da Google eu acho que é uma serve para mim acho que é uma serve para mim eu diria se eu estivesse a fazer searching e optimization para mim era obrigatório não era uma não era o se já devia estar porquê porque o telemóvel embora muita gente diga que o telemóvel não converte o telemóvel converte bastante para já porque não se afasta de nós e o tráfego de mobile atualmente é o maior que o desktop sim é o maior que o desktop da minha experiência está em inverso em relação ao que era há 3 anos atrás que era 20 ou 30% agora está ao contrário que é 70% 80% sim sem dúvida já há 3 anos atrás para as camadas mais jovens já conheço valores agora há maltas com a nossa geração e outras gerações que também passaram muito rapidamente para o mobile e que já estão também no mobile mas esse é o tipo de informação que demograficamente se pode analisar desde logo trabalhar na afinidade da audiência que eu estou a captar e preparar-me até posso ter a surpresa de ter ainda uma utilização desktop por alguma razão circunstancial sim exatamente o tipo de compra eu posso dar um exemplo muito giro sobre isso dizem que o mobile não converte por exemplo porque o mobile é mais difícil converter o mobile como última ou seja fazer o último passo para a compra porque não é tão fácil e nós já temos o chip do desktop na nossa geração geração dos 22 anos na nossa idade na nossa idade sim, jovem eu fiz agora 17 há pouco tempo e já estou a sair aqui um bocadinho pintou o cabelo branco então a maioria das pessoas que está num ativo profissional com alguma maturidade tem o chip desktop não tem chip mobile foi onde nós começámos sim, mas o peso dos dispositivos no nosso processo decisório pode variar pode variar por anos de circunstâncias ou porque de repente estávamos de facto a fazer qualquer a preencha um formulário e ficámos sem rede ou ficámos sem bateria enfim, pode acontecer mas eu estava a dar um exemplo portanto agora comportamento desculpe Jorge mas comportamento standard enfim, os dados estão lá enfim, porque me permitem nos dar essa essa flutuação se ela for ou não muito evidente na perspectiva daquilo que se pode estar a fazer num ou noutro mas há um exemplo que eu podia dar assim mais concreto mesmo para terminar já estamos já exemplo para terminar porque vocês têm a agenda apertada hoje está bem, ok então é exemplo concreto isto é uma coisa também se nós formos a pensar é uma questão de bom senso nós podemos estar a pensar muito sempre para viagem e estamos a ver no mobile porque temos vários tempos disponíveis em vários sítios que antigamente não tínhamos o mobile disponível nem a internet que agora temos e que consultamos mas depois vamos com a nossa mulher ou com a nossa namorada mais provável decididamente onde é que nós vamos decidir depois e vamos concluir vamos concluir no desktop moral da história uma parte das pessoas pensam não, o desktop é que é um efeito vou só massificar para o desktop quando o mobile fez mais de 80% do caminho pois, bem observado sim é essa parte que muita gente esquece e pronto e depois não apostam no mobile como é que é possível quer dizer não olham para os dados que têm dentro de casa é claro que há negócios que têm suas especificidades que podem não ir só vêm em contexto de emprego tem um deles que estão para a frente fazem um deles que estão com uma determinada idade como o André falou tem uma determinada demografia com uma determinada idade que estão muito a trabalhar de uma determinada maneira que se calhar não vai mudar não vai mudar ou se vai mudar vai mudar daqui a alguns anos com as novas gerações a tomarem conta umas das outras que é um processo natural da vida também muito bem olha, isto parece que estamos a falar há 5 minutos mas já estamos há quase uma hora bem o tempo passa de pressa parece que ficou muito por dizer ou queríamos falar muito mais é natural o entusiasmo desta área gasta-me o vosso tempo ter vindo cá para conversarmos espero que se possa repetir em outras oportunidades foi uma desgraça que eu estive a ler para o 3 sim, sim, sim o André o André já te faz a destruir tu te veste foi sempre com o emoji aqui à frente a vez de pão o emoji o emoji dá jeito é do coração é sempre do coração ok para quem precisava ver se percebe a mensagem exatamente muito obrigado também para quem nos esteve a acompanhar e podem deixar e podem deixar também a vossa interação nós iremos acompanhar também depois nos vossos comentários até à próxima